O Gilhote escorrega Romero, mas há aqui uma carga sobre Emmanuel do Gilhote. A ser retravado em falta por Robson. A ser retravado em falta por Robson. O Gilhote escorrega Romero, mas há aqui uma carga sobre Robson. O Gilhote escorrega Romero, mas há aqui uma carga sobre o Gilhote. O Gilhote escorrega Romero, mas há aqui uma carga sobre o Gilhote. O Gilhote escorrega Romero, mas há aqui uma carga sobre o Gilhote. Agora com a Rúlio Basconiana, há conversa com o árbitro. Aliás, Rúlio Basconiana, há conversa com o técnico do Independiente, Ariel Hollen. E estes últimos 10 minutos vão ser tremendamente difíceis para a equipa de arbitragem. Imagens feias. Com a intervenção da polícia militar no Pacaembu, com a tentativa de invasão do relevado por parte dos adeptos do Santos. revoltados com a decisão da Comenbol. E agora é que o caldo entornou de vez. a tropa de choque, a polícia militar, petardos lançados por os adeptos do Santos, já desde o início da partida que o ambiente estava de cortar a faca. E agora nos últimos 10 minutos, perante este 0-0, e a incapacidade do Santos de marcar, para pelo menos lançar a dúvida em relação à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, após essa derrota decretada na Secretaria durante o dia de hoje, derrota por 3-0. A verdade é que as coisas assim tornam-se ainda mais difíceis, até para a aventura, em relação a uma decisão favorável. 0-0 no Pacaembu. O jogo que já está interrompido há seguramente 5 minutos, mais um petardo. E assim não há maneira de o jogo ser reatado. O técnico Kuka tenta ainda aqui uma conversa mais pessoal com o árbitro Rúlio Pascolhan. Aqui seguindo as recomendações da FIFA. Acaba por não reatar o jogo, ou não permitir que a partida seja reatada. Aproveitamos para conferir resultados da primeira mão destes oitavos de final de Libertadores. Agora, para além dessa vitória do Independiente na Secretaria decretada para o Comembol, a vitória por 3-0. Ativemos ainda dentro das quatro linhas o triunfo do Estudiantes, por 2-1 em casa, frente ao Grêmio. O Boca Juniors, também em Buenos Aires, bateu o Libertadores do Paraguai por 2-0. Vitória do Colo Colo em casa no Chile, por 1-0 frente ao Corinthians. No frente-a-frente brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro. A formação de Belo Horizonte foi ao Rio de Janeiro vencer por 2-0. Num duelo argentino. 0-0 foi o resultado entre Racing e River Plate. O Atlético Tucumán da Argentina recebeu e bateu o Atlético Nacional da Colômbia por 2-0. E o Palmeiras foi ao Paraguai bater o Serro ao Portanho por 2-0. Este é o primeiro jogo da segunda mão, dos oitavos de final. A quem seguir em frente vai encontrar, nos quartos de final, o vencedor do Racing, River Plate. A que recorde terminou empatado 0-0 na primeira mão em Avellaneda. A partida interrompida devido a distúrbios. Não há condições para retomar o jogo. Não sei se as coisas não irão mesmo terminar por aqui. Pelo menos, enquanto não estiverem reunidas as condições de segurança, o jogo está suspenso devido a distúrbios. Imagem feia, sem dúvida. Desta Taça Libertadores da América, estamos na maior competição de clubes da América do Sul. É a Liga dos Campeões da Comembol. Jogo suspenso. Com a saída do relevado da equipa de arbitragem e também dos jogadores do Independiente. Já os jogadores do Santos mantêm-se no terreno do jogo. E despedem-se dos adeptos. O jogo é mesmo suspenso. Eliminatória marcada pela polémica após o castigo de hoje do Tribunal da Comembol. E que castigou o Santos com uma derrota por 3 a 0. Eis que agora esta partida nem sequer chega ao fim. Para quem só agora chegou a esta transmissão, recordo que a partida da primeira mão terminou empatada a 0-0. Dentro das quatro delas. Agora aqui também com o técnico Kuka. A tentar impedir que este adepto seja detido. Ou pelo menos transportado de uma forma mais agressiva para fora do estádio. Muitos nervos por parte da equipa brasileira. Ora, 0-0 foi o resultado dentro das quatro linhas. Há uma semana em Avellaneda. Já hoje saiu essa decisão do Tribunal de Disciplina da Comembol. A castigar o Santos com uma derrota por 3 a 0. Devido à utilização indevida de Carlos Sanchez. A direcção do Santos reagiu dizendo que não concordava com essa decisão. Prometendo a tudo fazer para impedir que o Santos fosse castigado. A direcção do clube que garante ter sido enganada por uma plataforma associada à Comembol. Onde saem semanalmente os castigos dos jogadores. Ora, Carlos Sanchez estava castigado desde novembro de 2015. Essa plataforma foi criada em 2016. E o Santos alega que quando consultou essa plataforma para saber que os jogadores podia ou não utilizar. Aqui o nome de Carlos Sanchez não constava dos registros. Sanchez, em novembro de 2015, era jogador do River Plate. Foi expulso nas meias finais da Copa Sul-Americana. Na altura castigado com três jogos de suspensão. Uma vez que agrediu um apanha-bolas. No entanto, e ao abrigo do centenário da Comembol em 2016. A todos os castigos foram reduzidos para metade. No caso de Carlos Sanchez, de três para um jogo de suspensão. Nos últimos anos, Sanchez esteve no futebol de mexicano. Ou seja, na CONCACAF, ao serviço do Monterrey. Só agora regressou à América do Sul. Neste caso, à Comembol. E o seu processo não foi comunicado ao Santos. A equipa brasileira que foi então castigada com uma derrota por 3 a 0. O jogador que inicialmente tinha sido proibido de jogar esta partida por parte da Comembol. Viu a ser autorizada a utilização para este jogo. Muita polémica. Muita revolta por parte da direção, dos jogadores e também dos adeptos do Santos. O Santos que já anunciou que vai recorrer para as altas instâncias do futebol mundial. No entanto, a decisão só deverá ser conhecida nos próximos dias. Foi com este resultado 3 a 0 para o Independiente que as duas equipas avançaram para este jogo da segunda mão. Jogo que, aos 82 minutos, foi suspenso devido a distúrbios, ao mau comportamento dos adeptos do Santos. Na altura ainda com 0 a 0, tal como na primeira mão, dentro das quatro linhas. Depois com esse 3 a 0, decretado na Secretaria a favor do Independiente. Parece que agora os ânimos já estão mais calmos, se bem que a partida tenha sido suspensa. A equipa de arbitragem, chefiada por Rúlio Basco Anhane, já abandonou o terreno de jogo. O mesmo sucedeu com a equipa argentina e também com os jogadores do Santos. Ora, e se o Santos ainda tinha a secreta esperança de uma decisão favorável? Junto do Tribunal Arbitral do Desporto, com esta atitude, com este comportamento, as coisas ficarão seguramente mais difíceis. O Santos que teria de marcar 3 golos nesta partida, para pelo menos empatar a eliminatória. Ficou em branco, o jogo foi suspenso. E claro que agora a Comembol vai pronunciar-se, nas próximas horas, sobre o que fazer em relação aos minutos que faltam jogar nesta partida. Seja como for, é uma informação oficial. O jogo está suspenso e não vai ser retomado durante o dia de hoje. É com estas imagens que terminamos esta transmissão. Imagens de violência no Pacaembu, casa emprestada ao Santos, uma vez que a Vila Belmiro está a sofrer obras de remodelação. 0-0 no Pacaembu, 3-0 no conjunto das duas mãos, para o Independiente. E a ver vamos como, em termos disciplinares, vai ficar a situação do Peixe. Uma situação para acompanhar nos próximos dias, com a mão pesada, seguramente que a Comembol irá ter para a formação brasileira. E pronto, está tudo contado desde o Pacaembu, com a saída também dos adeptos do Recinto Brasileiro em São Paulo. Espero que tenha gostado desta transmissão. Desejo-lhe a continuação de uma boa semana com a Sport TV. Um abraço e até uma próxima oportunidade.